Ei, gente, olha só essa foto. Somos eu e a Cid no ano novo, antes do Sérgio pegar os nossos chapéus de festa. Ah, só tava curtindo um pouquinho. E aí, pessoal, aqui é a Ronnie Anne. Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano novo. E aí, Vlogverso? Ah, Lincoln? Eu tava procurando uma foto minha e do Clyde no ano novo, mas eu só consegui achar isso. Esse é o Rusty? Ele tá ficando muito bom em ioga. Então vamos começar. Nesse vídeo, vamos falar sobre as nossas rotinas matinais e noturnas. Eu vou revelar os meus segredos sobre como relaxar ao máximo. E aí, eu e Lincoln vamos batalhar num desafio épico de melhores amigos. Mas antes, cara, como tá sendo? Seu ano novo começou irado? Muito irado. Até voltar pra escola foi irado. Esse cara é muito louco. Vai, Lincoln? Nunca dá pra saber o que esse cara vai fazer depois. Boa. A escola tá boa pra mim também. Com exceção do clube de tricô. Isso é muito melhor do que cerâmica. É muito melhor mesmo. Então vamos falar sobre nossas rotinas matinais. Mas nas manhãs que tem aula ou nos finais de semana? Que tem aula. Explica a sua manhã antes de chegar na escola. Beleza. Antes de mais nada, eu tenho que ir no banheiro. Tá. Mas agora? Não, quando eu acordo de manhã. Continua. Bom, todo mundo sabe que a divisão de banheiro aqui em casa pode ser meio intensa, não é não? Lene, por que você tá demorando tanto? Tem algo de errado com o espelho. Ai, meu Deus. Que vergonha. Mas finalmente chega a minha vez. Ai. Quê? Desculpa, esse passeio tá temporariamente fechado? Não. No final, eu só quero o famoso burrito de café da manhã do meu pai. E pai, eu quero um... Burrito de café da manhã com queijo extra sem batata. O mesmo de sempre. O mesmo de sempre? Você vai comer isso ou vai só olhar? Porque proteína nunca é demais. Depois disso, é cada laude por si. E todo mundo tem que entrar na vanzila. Já chega! É uma manhã bem louca. Nem me fala, maninha. Bom, aqui em casa as coisas são assim. Eu acordo com o cheiro da comida maravilhosa da vovó. Tilaquiles! Vamos, comam! Comam! Bom dia, vovó! E ela sempre faz mais comida do que precisa. Uevos rancheros como você pediu. E pra garantir que você não vai ficar com fome, chouriço, batata e uma panqueca. Aí eu me preparo o mais rápido possível. Beleza, combinação de dois minutos. Tomar banho, escovar os dentes e lavar as roupas. Vai! Dois minutos depois. Tempo encerrado. Porcaria. Depois disso, a Cid e eu temos que pegar o guardi pra chegar na escola. Cid, cuidado com o chiclete. Eu vi. A banana. Eu ia falar pra você da banana. É tão legal pegar o metrô pra escola. Você lida muito bem com a vida na cidade. Eu acho que não precisa mais dos meus segredos sobre como relaxar ao máximo. Mas eu quero ouvir os seus segredos. Fazem parte da rotina noturna? Isso. Eu peguei dicas de relaxamento com a família do Clyde. Por que você não volta amanhã? É dia de manicure na casa dos McBride. Uh, eu amo comida italiana. Ha, 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 ha. Você é demais, Lincoln. É impossível fazer isso toda noite. Qual a sua rotina noturna normal? Jocar videogames, ler vários gibis do as astuto e tirar um ronco. Quero saber de você. Qual é a sua rotina noturna? Eu e minha família gostamos de assistir novelas juntos. Uma das nossas favoritas é Adiós, Ana, Adiós. Me rebela? Pero como? É tão lindo quando a família finalmente é reunida. Depois eu falo com o meu pai, que tá no Peru. Oi, pai, como estão as coisas? Está tudo bem, filha. Estou fazendo um teste com as fezes de morcego. E quando eu tô pronta pra dormir, tenho que torcer pra não ter barulho em casa. Finalmente uma falguinha do... Ah! Carl, tá fazendo o que aqui? Ah, desculpa. Você prefere que eu durma no chão? Não, prefiro que durma na sua própria cama. Eu já divido esse quarto com um pássaro. É o meu limite. Ah, eu tô bem aqui. Se precisa de silêncio pra dormir, aqui em casa não é o melhor lugar pra isso. Ah, eu te entendo. Tô começando a me acostumar com a vida numa família grande. A gente tem muita coisa em comum, Lincoln. Então, agora, eu acho que tá na hora de... Boa! Desafios de Melhores Amigos! Bota a música. Ok, eu tô com uma lista de perguntas que eu vou ler e vou anotar o que eu acho que vai dizer. Tá na sua cara que você tá curtindo. Tô amando. Primeira pergunta. Qual foi a última música que o Lincoln cantou? Vou escrever a resposta. Agarrar a vida E dar um beijo Eu acertei. Viu? A música do Smooch. Agarrar a vida E dar um beijo Tá bom, é minha vez. Se o Runny Annie fosse um bichinho, qual ela seria? Ah, esse é fácil, eu sei. O meu alter ego animal é um falcão. Que nem o El Falcão. Falcões são irados. E você voa no skate, né? Valeu, cara. Eu escrevi cachorro porque eu te acho leal a todo mundo. Gostei desse também. Próxima pergunta. O que tem debaixo da mesa do Lincoln? Ah, quem pensou nisso, hein? Dã, eu. Mas essa é difícil. Eu acho que... Um sanduíche? Eu vou olhar. Não tem nenhum sanduíche aqui. Mas tem três palitos de picolé, um suéter de segunda mão e o capacete do meu traje espacial. Capacete do traje espacial? Astronauta falando com a Terra. Os Clyde e eu fomos no acampamento espacial. Isso cansa muito mais do que parece na TV. É, bombinha. Eu pego. Isso parece irado. Aí, Lincoln, vamos deixar isso mais intenso com o jogo acelerado de O Que Você Prefere? Eu tô muito dentro. Você tá pronto? Começa quando quiser. Você prefere só comer legumes ou só frutas? Legumes, porque tem batata frita, né? Só conseguir sussurrar ou só conseguir gritar? Gritar! Porque aqui em casa não tem outro jeito. Você prefere sempre andar de costas ou falar sempre ao contrário? Ah, eu mal consigo falar meu nome ao contrário. Ni, lo, que, niu? Acho que andar de costas, então. Não ia dar certo a gente falar tão devagar. Beleza, minha vez. Vai com tudo. Você prefere ter 500 tarântulas no seu quarto ou prefere 100 grilos? Grilos. Eu ia ficar de boa. Você prefere ser super rápida ou super forte? Super forte? Eu já sou bem rápida. Você prefere ser o castelo de areia ou a onda? Entendeu? Eu virei estátua. Peraí, a Cid tá me ligando. E aí, Cid, qual foi? E aí, vizinha? Esqueci que eu vou com a Cid no parque de skate. Tenho que treinar o meu novo truque. Um Wing Whammy 360. Eu também tenho que ir. Prometi pro Clyde fazer donuts de pasta de amendoim e geleia. O que o bebê da mamãe ama fazer, ele ama fazer, sabe o quê? Pão! Mandou bem, Clyde. Até mais, gente. Voltem depois pra ver outro vídeo. Então, nós vemos depois.